Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho, e hoje o vídeo é para falar se é possível ou não financiar uma R15 sem entrada. E já quero agradecer mais uma vez a essa galera que está inscrito no canal, meu muito obrigado a cada um de vocês sempre estando se privilegiando com suas visualizações, seus comentários e também seus likes. E sim pessoal, é possível financiar uma R15 sem entrada, então vou estar passando para vocês o valor que está custando essa moto aqui na região e também o preço das parcelas. Lembrando que fiz a cotação aqui em Divinópolis, na Yamaha UD Motos, fiz a cotação com a Lorena, então hoje a moto está custando aqui R$ 22.700. E você não dando entrada, sai 48 prestações de R$ 879,18. E se você gostou desse vídeo, é um vídeo simples e rápido, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que está curtindo a R15 e também tem interesse de estar pegando essa moto e às vezes está com pouco valor de entrada e prefere às vezes financiar zero de entrada e deixar uma parte do dinheiro para estar quitando aí os valores de despachante e também do seu IPVA, né? Então, aquele abraço a cada um de vocês e aquele forte abraço. Tamo junto e fui pessoal! Tchau! 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 Tchau!